Música Ótima notícia, o governo finalmente disse sim. 14º salário tem data, decisão super importante foi confirmada. E você que está ansioso pelo pagamento do 14º salário, então você merece saber dessa ótima notícia que estou trazendo aqui em primeira mão no canal da João Financeira TV. Se você quer saber, essa grande novidade foi confirmada pelo governo federal, liderança da Câmara dos Deputados anunciou que sim, teremos uma grande decisão na próxima semana e você que quer receber esse pagamento precisa saber dessa notícia. Por isso eu trouxe aqui um convidado especial, na verdade dois convidados super especiais que vão revelar essa ótima notícia para você e para a sua família sobre o 14º salário. Esse pagamento que muitas pessoas têm dúvida. 14º salário INSS 2022. Quando vai pagar o 14º salário? Quais são as possíveis datas de pagamento? Quem vai ter direito ao 14º salário? Então tudo isso eu vou explicar no dia de hoje para vocês, além de, claro, trazer essa ótima notícia. Esse sim do governo federal para a liberação desse pagamento que você precisa entender para ficar muito bem informado. Se você quer receber o 14º salário, já começa aí embaixo comentando eu, deixe seu comentário, comenta aí embaixo eu quero, pois a sua participação é muito importante e para você que não sabe o que é esse 14º salário, é um abono extra criado a partir de um projeto de lei para beneficiar aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Esse abono extra que pode cair na sua conta vai ajudar muito você e sua família, principalmente nesse momento pós pandemia, já que o 13º salário foi adiantado e quando chegar o fim de ano você vai estar enfrentando sérias dificuldades financeiras e vai estar precisando de dinheiro. Por conta disso então, foi criado esse projeto super importante, esse 14º salário, que já foi aprovado em duas comissões da Câmara dos Deputados, a Comissão de Seguridade Social e Família e a Comissão de Finanças e Tributação. Atualmente o projeto estava na CCJ, está lá com o relator deputado Ricardo Silva, porém uma notícia urgente saiu de última hora e pegou todos de surpresa. O governo federal resolveu aceitar essa ideia de 14º salário e agora tem uma excelente notícia. Foi passado para o Ricardo Barros, líder do governo federal da Câmara dos Deputados, esse projeto o qual ele achou super interessante e agora eu trago essa notícia maravilhosa para vocês. Conferem na tela o que diz o deputado Ricardo Silva e o deputado delegado Antônio Furtado a respeito dessa super decisão que envolve o 14º salário, decisão do governo, ele realmente disse sim, aceitou discutir, confere o vídeo aí que vai valer muito a pena. E se você quer receber o 14º, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal, pois diariamente eu estou informando você e a sua família sobre a liberação desse abono extra que é o 14º salário para você e para a sua família. Então se você quer receber e ficar bem informado, se inscreve aqui agora. Confere o vídeo aí. Vitória, pessoal! Nós conseguimos fazer com que o governo sente conosco e recebe oficialmente agora o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Aqui é Ricardo Silva, deputado federal. Nesse momento eu estou aqui no Salão Verde da Câmara. Terminamos agora há pouco essa reunião. Junto comigo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, Antônio Furtado. Antônio Furtado está desde o início dessa batalha. Eu sou o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E essa reunião, pessoal, agora é oficial. Isso já é uma vitória. Por quê? É cada passo que nós vamos dando, a gente vai ressurgindo com a esperança. De um assunto que não é fácil. É uma luta que estamos travando há dois anos. O aposentado, o pensionista, muita gente até já se cansou. Mas eu peço, não se canse. A esperança continua. E na próxima semana, quarta-feira, acontece a reunião com todos os ministérios do governo federal e nós. na liderança do governo. Antônio Furtado, uma luta que começou faz tempo, mas que a gente não vai soltar de jeito nenhum. Com certeza, boa noite a você, meu amigo e minha amiga. Eu quero primeiro parabenizar o nosso relator. Nós estamos fazendo em Brasília tudo o que nós podemos para que isso se torne uma realidade. Não se deixe levar por discursos de que isso é uma balela, de que não tem jeito. Por quê? Porque nós conseguimos algo essencial. Abrimos um canal de negociação com o governo através do deputado federal Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara. Então, já está tudo certo. Eu estive hoje de manhã com ele, às 11 horas, ele me recebeu e ele disse algo essencial. Que na semana que vem, às 11 horas, como já foi dito aqui pelo nosso querido relator Ricardo Silva, estarão representantes dos ministérios e hoje ele foi conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ou seja, o governo percebeu que a luta do aposentado e do pensionista é uma luta a favor do Brasil. E é justamente por isso que eu entendo que nós temos sim razões para nos animarmos. Nada vem fácil. Um benefício que vai ser sentido positivamente por 37 milhões de pessoas. O Ricardo está comigo sempre aqui na Câmara. Ele sabe. Quando a gente falava, dois meses atrás, sobre o 14, muitos deputados sequer conheciam. O jogo virou, Ricardo. Está virando. O jogo virou. Por quê? Porque agora eu tenho conversado com vários deputados e eles dizem para mim, Furtado, eu apoio o 14. Furtado, pode contar comigo. Furtado, eu tenho ciência. Conversei hoje com cinco deputados sobre o 14. Virou um manto aqui. Onde eu vou, eu vou tentando trazer o voto de alguém da CCJ. E mais importante, a gente agora, Ricardo, conseguiu abrir esse canal diretamente com o presidente da República. Vamos precisar. Porque o Ricardo Barros, líder do governo da Câmara, ele dialoga em nome do presidente. Então é isso. Como ele falou, a esperança continua. nós temos nos dedicado muito a essa pauta. Porque ela é uma pauta simbólica. No momento em que o aposentado do Sul, se tiver essa alegria e perceber que uma luta que já tem pelo menos dois anos está chegando ao fim e se Deus quiser vai chegar ao fim com a benção da vitória, nós vamos também ganhar ânimo para que as outras lutas, para que as outras bandeiras possam também resultar em conquistas. Sem dúvidas, Antônio Furtado, meu grande companheiro, peço para você compartilhar essa live porque a esperança vai se renovando. Nós estamos já com a reunião marcada. 11 horas da manhã estaremos com todos os representantes do governo. Eles vão receber oficialmente a proposta do 14º para aposentados e pensionistas, que na verdade, gente, veio a fonte de acusteio de onde sai o dinheiro do próprio Ministério da Economia na Comissão de Finanças e Tributação. O projeto já foi aprovado por duas comissões na Câmara. Só falta na CCJ e lá eu sou o relator. Vocês podem aqui mandar a cidade de vocês, o Estado, continuem conosco nessa luta que a gente não vai parar. Antônio Furtado está aqui do meu lado, lutando muito. Assim como o doutor Sandro Lúcio Gonçalves em Minas Gerais. Um salve para o grande advogado doutor Sandro, Milton Dantunes, um abraço pelas redes sociais, Felipe Brito, João Adolfo, todo mundo. Em nome deles cumprimento a todos que pelas redes sociais continuam acreditando e mandando a mensagem de que o aposentado não recebeu nada na pandemia. Ficou sofrendo, amargando crise. E esse projeto na verdade é um auxílio emergencial, um amparo para quem não recebeu nada. Meu mandato está aqui, Ricardo Silva, é para defender quem não tem nada. Se fosse para defender banqueiro ou gente poderosa, eu não estava aqui. E essa é a mesma meta do Antônio Furtado, deputado pelo Rio de Janeiro. Antônio, um abraço a você, irmão. Um abraço, Juntos, reunião com o governo federal que recebe oficialmente a proposta do 14º. A gente vai tocar adiante, nós não vamos desistir. Valeu. Com certeza. Valeu, um abraço. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço. Tchau.